Oito da manhã estamos acordados para a mudança Opa, eles estão vindo Ok, o que aconteceu? Eu vou explicar bem rápido Nesses últimos dois dias eu arrumei toda a casa assim E separei as coisas que eu quero em Washington Depois expliquei por quê E agora os caras da mudança estão vindo E são oito da manhã e eu dormi às quatro Tchau Vamos lá ver o tamanho do caminhão Olha isso Que irado, velho É muito gigante Olha que linda que está essa árvore Hoje está um dia bonito Olha aí o processo Cabis, cabis Essas as casas de Washington E agora eles estão fazendo Deixa eu ver como é que está o quarto Olha como é que está o nosso quarto Eles só tentam fazer rápido por três pessoas só Eles conseguem fazer bastante Olha, tiraram todas as minhas coisas Depois a gente tem que conferir tudo Banheiro vazio Aqui acho que eles não tiraram ainda E a cozinha como está, Kevin Olha isso Uou O nosso nome Todd Olha aqui Kevin como ele está escrito o Todd Parece Todd Tá, enfim Esse é o update Eles estão lá tirando um break Eles estão lá fora fumando e tomando café Essa casa eu conseguia ver da janela do meu quarto E assim eu ficava pensando Eu quero muito comprar aquela casa Porque eu acho ela tão fofinha Deixa eu fazer um zoom aqui Legal, né Ok, update da nossa mudança Já são 2h54 De quase 3 horas E eles ainda estão Trazendo tudo Na verdade eles já acabaram de empacotar tudo Então eles estão levando as caixas E depois os seus móveis E deu Olha todas essas coisas aí Meio que jogadas Não, jogadas não Esse chocolate de mim Estou comendo tudo aqui Kevin Não é para comer tudo Olha que chocolate ótimo que eu ganhei Tá muito bom, Vivi, você não sabe? Tá, então para de comer Olha só, eu ganhei da retina Uma amiga minha De milk de Oreo É super, super bom Eu estou falando para o Kevin Que a gente tem que desfrutar Esse momento de riqueza Que estamos tendo Olha só Qual foram as coisas ricas Que eu falei para ti? Durex Durex Não, é sério Porque ficar dobrando caixa Daquele, daquele jeito Assim, é chato para que não A gente tem caixas iguais A gente tem um caminhão Maior que nosso apartamento Tem uma porta gigante Tem uma rampa Riqueza Riqueza Pura riqueza Tem essa coisa, ó É a primeira vez que eu tenho alguém Fazendo para mim as coisas Olha esse pinheirinho Que fofo Esses são os melhores Caminverse da vida É de Grapefruit Grapefruit Ok, eles estão indo embora Hey Que horas são, Kevin? Seis e meia Seis e meia Tchau, coisas Não peguem fogo E nem nada disso Ou não caem no oceano, por favor No oceano? É quando Não foi nem de boa para o outro país, Kevin Nossa apartamento está vazio É muito estranho He hei Say goodbye to our stuff Kevin Primeira reação Eu ia filmar a tua primeira reação Vendo a casa vazia Mas tu foi bem Correndo assim Eita Que isso? Tu ouviu esse barulho? Ah, no telefone Só agora Estou tocando Ai meu céu Tem um celular aqui Corre, corre Eles não levaram meu tapetinho Não sei se ele não pode Então vou dar para alguém Tchau tapete Tchau balde Eu amo esse balde E aqui Kevin chorando Ah, goodbye house Goodbye living room Segundo apartamento juntos Goodbye Ok Update da nossa vida Estou ótima hoje Hoje é outro dia Daí está tudo vazio aqui em casa E a gente dormiu Noite passada aqui Num colchão de ar Sem travesseiro E sem nenhum sol Sem nada Foi meio desconfortável Mas eu consegui dormir bastante Porque a noite passada Tinha dormido quatro horas E dessa noite Consegui dormir mais Ah, está ali o colchão A gente dormiu Então agora a gente está esperando O cara Que vai levar a nossa caixa Para Washington Porque eu não sei se eu expliquei isso direito Mas a gente vai passar um tempo em Washington E depois Daqui a umas duas semanas A gente vai descobrir o país Que a gente está indo Ai, estou sem ar Não sei porquê Então A gente vai levar Algumas coisas para Washington E todas as coisas que eles Pegaram ontem Vai ser para o país Que a gente vai Não sei se dá para entender isso direito Mas enfim O Kevin está aqui varrendo Oi E daí depois a gente vai dormir na casa da minha amiga Hoje, da Aline E daí a gente vai levar Todas as nossas comidas Deixa eu ver se tem muita coisa Hum Acho que tem Assim É É, mas tem coisas que a gente não vai poder usar Daí eu vou dar tudo para a minha amiga Tipo, ketchup Dressings E coisas assim E amanhã É um dia que a gente vai fazer A última coisa Em Salt Lake City E depois Sexta de manhã É o nosso voo para Washington E daí Sábado e domingo A gente vai ficar na casa da tua irmã Não Sexta e sábado E daí domingo A gente entra no nosso novo apartamento E aí Ele consegue se ver Consegue Chegaram? Chegaram já? Então desliga as luzes Desliga as luzes Tá, então Toma banho de novo Ah, eu estava atuando bem Estou fico correndo Uma banheira de sangue Ai, nossa, aqui Não moro Ai, meu filho Tira uma foto Tira uma foto assim Com a mão da Aline Para colocar na minha capa do YouTube Olhe o meu pé Tchau, provo Saindo de provo Adeus Adeus Botei um pouco de maquiagem Agora a gente está indo lá Um pouco de maquiagem Também Tira É porque estava pessimantes Agora a gente vai lá tentar Renovar minha carteira de Motorista Depois De isso Ah, eu tenho que tirar foto Do meu carro Para colocar para vender Depois eu vou para o meu tio E o John E depois Eu vou Ah, eu tenho que passar no mercado E deu E daí amanhã É o nosso low A gente veio para a sala Alex City agora Porque a gente vai dormir na casa As pés do Kevin Que é mais perto do aeroporto E tal E é isso aí Tô pegando minha placa Ok, chegamos no aeroporto Eu e o Kevin Acabamos de passar pelo security É O nosso voo é 9h45 Então a gente chegou aqui Agora são quase 9h É 9h, eu acho 9h15 quase É, mas a gente chegou aqui 8h20 O irmão do Kevin nos trouxe Eu comprei esse Travesseiro de pescoço De bolinhas Primeira vez que eu tenho esse travesseiro Vamos ver se faz efeito Mesmo Chegamos em Washington Yeah Você tava quase desmaiando no avião Não tava nada Não tava nada Ok, agora estamos indo pegar o metrô Pra irmã do Kevin É pra cá, Kevin Pra irmã do Kevin pegar a gente Em algum lugar aí Porque a gente vai passar hoje e amanhã na casa dela Nossa, que legal, gente Eu nunca andei no metrô Vai ser minha primeira vez Que profundo esse metrô Que medo Ah, tá Vindo para o aeroporto Que comprido Minha Nossa Senhora A gente tá indo pra baixo da terra Oh my gosh Será que vai dar pra ver? Ah, sim, mais ou menos Uou, que loucura Eu nunca andei embaixo da terra Sério? Aham Aparentemente a gente tem que ir mais pra baixo ainda Tô com certo medo Tô com certo medo Oh my gosh Só que não tá frio É porque Utah, onde a gente morava, é muito mais frio, né Kevin? E neva, ainda não começou a nevar, mas lá neva mais do que aqui Então tá muito boa E é giro que se fala, né Kevin? Ah, é giro Chocolate ori Tá gravando? Tá Ganhei presentes De quem? De quem? Da minha cunhada, Whitney E o meu cunhado, Nathan E da Rebeca O meu pianista É o update da nossa vida Que horas são, Kevin? Quatro Quatro? Então a gente já pode entrar no apartamento Três e cinquenta e nove, faltou um minuto Ok, então hoje a gente vai entrar no nosso apartamento novo Hoje é domingo, dia... Dezoito Dezoito Chegamos Finalmente Agora a gente percebeu que o lobby é legal, então espero que eu vá também também esteja Mas isso não significa necessário Não, isso não significa, mas estamos esperando isso Mas não disse não Aham Ok, vamos abrir a porta Cross your fingers Vamos, então, esperamos que seja legal Você tem um quarto que vai sair Calma, calma Eita Eita Uhu, wood floor Nice Massa Aqui no lobby a gente pode pegar Hot chocolate Tem chá também Tem café E tem Chocolate quente E daí faz essa maquinonha E daí agora a gente tá todo mundo tomando Gostou, Kevin? Tá quente